Ele já faz parte do cenário do céu sergipano. Em quase todos os dias do ano, o sol aparece assim, forte e intenso. Situação perfeita para a geração de energia solar. Mesmo assim, a principal energia utilizada no Nordeste e em todo o país se dá através das usinas hidrelétricas. O deputado estadual Luciano Pimentel se interessou por essa forma mais limpa de energia, que acontece através da incidência dos raios solares e criou um projeto de lei que instituiu a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento da energia solar. O parlamentar falou sobre o motivo de ter criado a lei. Eu procurei participar de vários congressos no Brasil que se tratava de energia solar e visitei também algumas realidades, principalmente no estado da Bahia, onde eu tive a oportunidade de ver a geração de energia solar fotovoltaica. E me interessei pelo tema porque vi que era uma grande solução para a nossa região, para a região Nordeste. Apesar de que não só o Nordeste hoje gera energia solar. Porque nós temos uma dependência muito grande da geração de energia hídrica. E nós sabemos das questões sazonais que, eventualmente, os reservatórios secam ou ficam com a baixa capacidade de produção de energia. E, consequentemente, eleva-se muito o preço dessa energia e passa a produzir energia não limpa, energia térmica, seja através do óleo diesel ou do próprio gás. Então, me interessei por esse tema, passei a estudar esse tema e fizemos um projeto de lei que estimulava a geração de energia solar fotovoltaica no estado de Sergipe. Saulo Luiz utiliza energia fotovoltaica há dois anos e garante que é um investimento que vale a pena. Aqui na escola onde ele trabalha, a economia foi revertida em conforto climático para os alunos. Hoje nós ainda estamos fazendo o pagamento do financiamento e já temos uma rentabilidade muito alta. Uma rentabilidade muito boa. Hoje eu estou economizando, em média, mais de 50% do que eu estaria pagando de energia. Hoje eu pago praticamente só o financiamento e as taxas da Energiza. A gente pode utilizar normalmente, sem ter dor de cabeça, no final do mês com a conta de energia, porque a energia que é gerada por essa energia fotovoltaica, ela supri todos os nossos consumos. O projeto estadual sancionado em 2018 começou a ser planejado em 2017, quando o Sergipe tinha apenas pouco mais de 50 unidades geradoras de energia solar. Com as divulgações da lei, este número aumentou quase 1.500% de 2017 a 2019, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL. E para a nossa alegria, naquele momento que nós fomentamos essa discussão no Estado de Sergipe, nós tínhamos apenas 55 unidades em todo o Estado de Sergipe, produzindo energia solar fotovoltaica. E chegamos ao ano de 2019 com 863. Então, houve um avanço muito grande no número de geradoras de energia solar fotovoltaica. E acho que nós temos muito o que avançar, porque pode ajudar muito na questão da geração de energia, uma energia limpa, uma energia barata, e que nós, com o potencial dos raios solares que nós temos, com a intensidade de raios solares, nós podemos gerar muita energia no Estado de Sergipe, como já estamos vendo gerando em outros estados do Nordeste e até do Sudeste do Brasil. Dia 7 de janeiro, o governo federal sancionou uma lei que institui o marco legal de geração distribuída de energia solar. O texto diz que para os novos consumidores, a transição será de seis anos. Em 2023, estes consumidores deverão pagar 15% em taxas para o serviço de distribuição. Mesmo com essa cobrança que deverá acontecer nos próximos anos, o deputado Luciano Pimentel acredita que a energia solar continuará sendo viável. O parlamentar também falou sobre a atuação das empresas distribuidoras de energia. Eu entendo que continua vantajoso, mas com o crescimento do número de unidades produtoras, era, logicamente, a Agência Nacional de Energia Elétrica tinha que se posicionar e até também buscar uma remuneração para as distribuidoras. Veja, se as distribuidoras de energia têm todo o custo de manutenção das redes, de implantação das redes, é natural que ela também tenha algum tipo de remuneração por estar recebendo essa energia que é produzida pelos microgeradores. Então, eu acho que não havia como, da forma que está crescendo o número de unidades produtoras de energia no nosso país, a ANEL não ter uma regulamentação específica para exatamente dar segurança a quem vai investir na microgeração e dar segurança também às empresas distribuidoras de energia. Luciano Pimentel acredita que a energia solar deve ser explorada pelos programas habitacionais dos governos federal, estadual e também municipal, por ser uma energia barata. O parlamentar lembrou que o custo de energia das usinas hidrelétricas são vulneráveis e sofrem constantes aumentos. É uma energia mais barata e eu acho que até havia uma intenção do governo federal, dos programas habitacionais, já terem também a geração de energia solar fotovoltaica para ajudar, inclusive, aquelas famílias na redução das suas contas de energia, através da compensação. Nós acreditamos, sim, eu acho que o governo, tanto o estadual como o governo federal, precisa investir mais em energia solar fotovoltaica para baratear o custo para a sociedade. Então, a energia solar fotovoltaica pode, sim, contribuir muito para o desenvolvimento do país e para melhorar o custo da tarifa, principalmente para as famílias de baixa renda.